Oi meninas, voltei, a internet caiu aqui, não sei se eu tô de online, vamos ver né, esperar vocês aparecerem de novo pra gente continuar a aula, é horrível quando isso acontece né, mas vamos continuar tá. Oi Rosemary, voltou né, minha internet caiu, horrível isso, eu não gosto quando a aula fica dividida né, ninguém gosta, o ideal é assistir um vídeo só né, com a aula completa, mas como não depende da gente, vamos continuar né, eu vou continuando. Olá, ateliê Renata Ventura, seja bem-vinda, vamos continuando a nossa aula e aí quem for chegando vai pegando depois, tá bom? A gente já tava bem adiantada né, às vezes é o próprio Facebook né, andei sabendo por aí que o Facebook mesmo tá derrubando as lives. Seja bem-vinda Aldeni, Cláudia se... Cláudia seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas, eu vou só baixar a câmera tá gente, pra poder a gente continuar a aula, a primeira parte eu já postei, já está aí na página e agora vamos pra segunda parte né, infelizmente né, mas vamos lá, vou baixar a câmera pra gente continuar tá bom? Ó, nós estávamos fazendo o fole, tá? Pois é, cantinho da Aninha, eu ainda não tinha passado por isso, mas eu ouvi falar mesmo nessa uma hora, né, é horrível isso pra quem faz live, acaba ficando a aula partida, mas vamos lá, quem puder compartilhar aí, chamar as meninas que já estavam conosco, eu agradeço, tá bom? Ó, então eu já fiz aqui ó, a parte do fole, a parte do forro, tá? Já fica com acabamentozinho aqui ó, vou fazer o outro lado ó, tecido principal do... tecido principal não, tecido de forro direito com direito, tá? Tá? Encosta aqui ó, junta aqui ó, junta aqui e passa a costurinha reta, tá bom? Vamos lá! Passei a costurinha, ó, quando a gente vira aqui, já fica o acabamento bem direitinho né, ó, nas laterais. Aí nós vamos virar aqui e passar uma costurinha de arremate bem aqui, tá bom? Nessa junção aqui, eu vou passar no tecido do fundo, tá? Uma costurinha reta mesmo. Nessa hora aqui, quem já tem prática e quiser colocar bolso, coloca um bolsinho aqui na lateral, fica bonitinho também, tá? Aí coloca um bolso aqui nessa parte do fundo. Eu não fiz colocar bolso pra não complicar mais ainda pra quem tá começando, tá bom? Fiz fazer uma coisa bem leve mesmo, pra quem tá começando, pra ficar mais fácil. Vou passar logo as duas costuras, tá? Já vou virar aqui ó, deixa eu baixar aqui, que aí vocês vão ver direitinho. Ó, já vou passar a outra costura do outro lado também, eu mostro pra vocês aí. Dá o retrocesso, o início e no fim. Cortar aqui os excessos de linha. E o nosso fole também já está pronto. Agora nós vamos só juntar. Ó, passei uma costurinha, deixa eu cortar aqui essa linha. Prontinho. Passei uma costurinha, ó, dos dois lados. Tá? Voltamos, Fátima. Infelizmente, não sei se foi o Facebook ou se foi a minha internet que deu problema, tá? Ó, depois de feito isso, aí nós vamos acertar ele aqui todinho, tá? Ver se tem alguma coisa sobrando, que às vezes, ó, sobra forro, às vezes manta, tá? Então, ó, acerta ele todo. Tirar aqui essas linhas, essas coisas. E vamos lá. Vira do lado avesso do fole, tá? Aqui, ó, pode até passar o ferro. Eu tô usando a manta R2, aí é bom por causa disso, ó, meninas. Que é cola dos dois lados, né? Passou o ferro, ó, aí não tem mais problema do forro ficar solto. Aqui você trabalhando com o forro solto. Eu tô passando em cima da minha base de corte. Não façam isso, pelo amor de Deus. A base pode entortar, amolecer, tá? Então, ajeita o forro direitinho. Ó, deixa eu só ajeitar aqui o meu, que ele acabou passando aqui. Pronto, ó. Ajeitei aqui direitinho. Tá? Passa aí, que aí fica tudo coladinho, ó. Não tem problema depois. Aí você vem. Eu vou colocar primeiro a parte das costas. Aqui não tem um lado certo. Só lembrar de botar o zíper pra cima. Tá? Vou marcar aqui o meio, ó. Costura com costura. Na lateral. Marca o meio. Com um piquezinho. No fundo a mesma coisa. Vou marcar o outro lado também. Ó. Só um piquezinho. Quem quiser marca com caneta, não tem problema. Marquei aqui o meio. Agora eu vou marcar o meio da minha... Do espelho. Dos dois espelhos. Piquezinho. Piquezinho. Pronto. Vou começar pela parte de trás, tá? Ó. Fazendo a parte de cima. Meio com meio. Vem aqui, ó. Os dois piques juntinhos. Tá? Aí eu vou botar aqueles prendedores. Quem tiver prendedor, alfinete. Aí vocês vejam. Ó. Eu uso prendedor de papel mesmo. Tá? Aí vem colocando, ó. Que aí o fole vai ficar bem certinho. Faz o arredondamento dele aqui direitinho. E aqui você já vê se o fole vai ficar na medida certa. Se não ficar, volta lá. Corta um pouco. Tá? Ó. Faz o arredondamento direitinho. Que vai ficando... Vai ficando bem certinho. Vai fazendo e já vai prendendo. Que aí ele já vai ficando no lugar dele. Ó. Aqui, ó. Encontrou certinho. Pique com pique, ó. No outro meio. Na outra metade. Certinho. Se fizerem essas medidas aí do jeito que eu mostrei pra vocês, não tem como dar errado. Tá? Ó. Vem aqui e faz nele todinho. Na volta toda. Isso aqui é chatinho mesmo. É demorado. Mas... Fica linda depois, né? O resultado compensa. Ó. Prende tudo, gente. Não deixa nada sem... Pronto. Deu certinho aqui o meu fólio. Vou mostrar pra vocês como ele encontrou certinho aqui, ó. O tecido. Tá todo certinho. Meio com meio. E aí, vamos lá. Pra máquina. Tá? Eu começo sempre pela... A costura pela parte de baixo. Tá bom? Aí, essa costura tem que ser feita com calma. Dobra a parte que fica pra baixo do tecido. Bota aqui toda pra dentro, tá? E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Limpé de máquina. Pra não ter erro. Vamos aqui tirando. Vai tirando os prendedores. Aí, segura bem. A parte arredondada, ó. Vai fazendo a voltinha com calma. Se precisar, para a máquina. Vai fazendo, rodando a manivela. Ó. Faz com calma. Tá? Não precisa ter pressa nessa hora. Adriana Simba. Olá, Adriana. Seja bem-vinda. Ó. Vamos lá. Bota essa parte que tá pra baixo toda, lá pra dentro. Pra ela não atrapalhar. E vai fazendo. Vou baixar aqui pra vocês enxergarem. Tem esses grampos menores. Eles ajudam bastante também. Mas aqui não deu pra separar. Grande, pequeno. Ó. Outra voltinha. Oi, Delmira. Oi, Delmira. Seja bem-vinda. O nome da minha avó. Minha avózinha linda, querida. Já vai fazer 94 anos. Ó. Faz a voltinha direitinho, tá? Não esqueçam de fazer essa voltinha. Obrigada, Carmen. Seja bem-vinda, viu? Ó. Muita calma nessa hora, meninas. Muita calma. É demoradinho mesmo. Mas é assim. É a PP. É a bolsinha PP, né? Ó. Estamos chegando aqui já no finalzinho da costura. Prontinho. Ó. Ficou todo certinho, ó. Não sobrou nada de fole, nem de espelho, ó. Ficou toda certinha. Tá vendo? É uma bolsinha BB PP, né? Aqui, ó. Acabei botando só o cursor, mas se quiser colocar os dois, coloca os dois cursores, tá? Ó. Vou fazer o outro lado a mesma coisa. Tá? Deixa eu marcar aqui o meio do meu espelho de frente, que eu não marquei ainda. Cleonice, você poderia repetir as medidas? Cleonice, no primeiro vídeo eu ensinei até a fazer a medida. Porque se de repente você quiser fazer uma maior, você já sabe, né? Mas na minha página também eu coloquei todas as medidas lá. Só não o arredondamento, tá? No vídeo, no início do primeiro vídeo eu ensinei o arredondamento. Tá bom? Ó. Vamos lá. Beijão pra você. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar. Não, não, não tenho problema em responder a ninguém, tá? Todo mundo que me manda mensagem sabe disso, que eu respondo. Quero agradecer muito o carinho que eu tenho recebido de todas vocês. Tenho recebido mensagens do exterior. Gente dos Estados Unidos, de Portugal. Da Zâmbia. Recebi mensagem da Zâmbia. Acho que foi. Foi da Zâmbia, não foi que eu falei? Foi. Foi. Eu me lembro de qual é a sua página. A minha página é essa que eu tenho, que aparece aí. Online. É a Priartes Costura Criativa. Tá? Lá tem as medidas do fole, do zíper, de tudo. Olá, Aldineide. Aldineide é de João Pessoa. Beijão. Quando eu estiver por João Pessoa, eu mando um oi pra vocês de João Pessoa. De vez em quando eu vou por lá, que eu tenho parentes por lá, tá? Obrigada, Delmira. Ó. A Edivânia de Caruaru. Obrigada, Edivânia. É artesã também, a Edivânia. Faz umas bonecas bonitas, né? Delmira de Goiânia. Delmira de Goiânia. Seja bem-vinda. E a Adriana Senão, de Mangueirinha Paraná. Olha só. Beijos para Mangueirinha Paraná. Beijos para João Pessoa. Para Caruaru, para Goiânia. Jundiaí, São Paulo. Para Jundiaí, São Paulo. Sejam todas bem-vindas. Primeira vez, Márcia. Seja bem-vinda, tá? Ó. Tô prendendo aqui, gente. Eu tô falando e prendendo, tá? Já terminei de prender, ó. Do mesmo jeito que eu fiz o outro lado, ó. Tá bom? Beijo para a Diadema. Beijo para a Diadema. Ah, eu tenho o meu cunhado, o sobrinho do meu esposo, minha sogra. Moram todos de João Pessoa. Tá? Beijo para São Paulo, capital. A Cássia. Seja bem-vinda. Márcia Santos, a primeira vez. Ó, é a Márcia, eu já dei, seja bem-vinda para ela. Tá? Que bom. Delice. Delice Maria, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Que bom, meninas, que vocês estão gostando, tá? Eu dei uma paradinha porque eu tava lendo os comentários. Ó. Então, aqui, ó, eu já fiz toda a volta, né? Do mesmo jeito que eu fiz a parte da frente, da parte de trás da bolsa, vou passar a costura. O meu fôlei, ó, deu certinho mais uma vez, tá? Faz aquelas medidas lá que eu postei lá, que não tem erro. Ó, vou baixar aqui, tirar logo esse daqui. Ó. É uma pena que o vídeo tenha ficado em duas partes, tá? Eu não queria. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Vicente, São Paulo. Olha aí, se... Se Lime, né? Se Lime, São Vicente, São Paulo. Beijos. Beijos para o Rio. Boa tarde. Boa tarde. Ai, minha máquina. Só um instante que ela volta, gente. Só um instantinho. Obrigada, Rosemary, pelo apoio. Ah, ah, ah. Ela vai voltar. Tem hora que ela faz dessas, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho a agulha. Vou colocar um aqui, porque tá passando uma parte grossa. Pronto. Agora ela vai. Máquina doméstica, né? Tem dessas coisas. Mas vamos lá que ela postura bem. Tem hora que ela empanca. Beijos para Petrópolis. Beijos para Petrópolis. Dilma e Selma, sejam bem-vindas. Beijão para vocês, meninas. Ó. Vai tirando os grampinhos. Colocando a parte de baixo. Aqui, ó. Empurra bem. Bonitinha alegre, Goiás. Bonitinha alegre. Goiás. Beijão. É a delícia. Delícia, né? Olha que diversidade que nós temos em nosso salário hoje. Gente, de todos os lugares, né? Ó. Vai tirando aqui os grampinhos, tá? Nas partes arredondadas, vai com calma, fazendo com calma. Ajeita direitinho. Deixa sempre a agulha dentro, gente. Quando vocês forem, forem tirar os grampos, pra não correr o risco de sair do lugar, tá? Ó. Lisee Cabral. Lisee Cabral. Lisee Cabral. Santana Amapá. Beijos. Beijos, Lisee. Ó. Lisee Cabral. Prontinho, chegamos aqui no final. Pronto, ó. Meu fole deu certinho, certinho, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Estão vendo, meninas, como tá lindo aqui? Eu esqueci, mas dá pra abrir aqui. Pronto, tinha esquecido de deixar o zíper aberto, né? Mas não vou virar agora não, tá? Vamos criar o suspense aí. Vamos agora já pro nosso viés, tá bom? Ó, o viés, do mesmo jeito que todo mundo ensina. Vamos lá. Ó, eu começo sempre por essa parte do fundo, tá? Pra o acabamento do viés ficar na parte de baixo, não ficar aqui em cima, às vezes a gente abre a bolsa e mostra, né? Então, eu começo sempre pela parte do fundo. Vou cortar aqui só esse excessinho que ficou aqui. Ó, pra começar, dobra a ponta do viés, tá? Eu não dei medida do viés, aí vocês vejam aí. Eu vou usar esse daqui que já é pronto. Nessa bolsinha aqui, ó, da masculina, eu não usei ele pronto. Eu fiz do próprio tecido, que eu acho até mais fácil. Ó, eu cortei uma tira de 4 cm de largura, tá? E aí, eu não sei se tá dando pra vocês verem, deixa eu botar aqui pertinho, ó. Eu passei um ponto decorativo. Olha aí, ó. De um lado, do outro, ponto decorativo, ó. Fica o acabamento bem bonitinho com o viés. Esse daqui tem 4 cm, como eu já falei. E a gente costura do mesmo jeito que costura esse. Nessa daqui, eu vou usar o pronto, pra ir mais rápido. Ó, vou abrir aqui uma parte. E nessa parte que eu vou colocar aqui, eu vou passar aqui, ó. Pode colocar rente com a bolsinha, tá? O tecido da bolsa, ó. Pode colocar aqui, bem rente aqui, ó. As duas laterais, tá? E aí, nós vamos passar uma costura nessa marcaçãozinha aqui da dobra. Nele todinho. Tá bom? Dobra um pedacinho, pra quando for fazer o acabamento. E aí, nós vamos começar aqui, ó. Peraí. Vou começar por esse lado aqui. Pelo outro, gente. Pra ficar mais fácil na máquina, tá? Ó, dobrei aqui a pontinha. Vou colocar aqui e vou passar nessa marcaçãozinha que já tem no viés. Tá? Vamos passar na volta toda do fole aqui que a gente já costurou no espelho da bolsa. Vou passar e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Nasci, voltou. Voltou, nasci. A internet tinha caído. Ó, nessa hora aqui é só a costurinha reta mesmo. Vai abrindo essa lateralzinha do viés. Vai abrindo. Na parte arredondada faz com calma. Não tem dobra, ele não dobra nessa parte arredondada. Talvez só depois, na hora que o vira aí, tá? Ó, vai passando a costura aqui em cima da marcação. Não tem como errar. Só uma costurinha reta. Ó, ele já vai ficando... Ó, a voltinha ele fez bem certinha, sem dobra. Zilma, de Olinda. Olha, de Olinda aqui bem pertinho, hein, Zilma? Ó, seja bem-vinda, Zilma. Ó, sempre na marcação. Eu não botei o tamanho do viés, gente, porque aí vocês é que vão... Eu comprei aqui, desse daqui, 3 metros, mas vai sobrar com certeza. Tá? Então, ó, vem aqui... Em cima da... A costura sempre em cima da marcação do próprio viés. Os cantinhos arredondados, bem direitinho. Ângela Freitas. Oi. Bem-vinda, Ângela Freitas. Oi. Ó, passa sempre em cima. Vem aqui na parte arredondada. Bem-vinda, Elisabeth Lênis. Bem-vinda, Elisabeth. Pitangueiras, São Paulo. Estou amando. A primeira vez, sou de Pitangueiras. Beijão. Beijo pra Pitangueiras. Neide Vieira. Neide Vieira. Seja bem-vinda. São Jorge Patrocínio do Paraná. Passou um pouquinho do Paraná. Seja bem-vinda, Neide. São Jorge Patrocínio. São Jorge Patrocínio. Ó, passei um pouquinho, ó. Aqui, no início, nós fizemos uma dobra. Então, a costura, a gente vem, ó. Ixi, não sei porquê, Neuza. Nilda, de Recife. Minha vizinha aqui, né? Ó. Diga de onde você é? Eu sou de Garanhuns, gente. Garanhuns, Pernambuco, tá? Quem for daqui da região, estiver me assistindo, ó, quiser vir tomar um café aqui em casa, serão todas bem-vindas, tá bom? Ó. Então, o meu limite aqui é a dobra que eu fiz, ó. Fiz a dobrinha pra começar, então, eu venho com ele por cima, costurando até chegar na dobra, tá? Agora, chegou a hora, né? Eu vou fazer essa parte aqui com vocês e a gente já passa pro chaveiro, tá? Pra não demorar muito, porque aí o outro lado é a mesma coisa, tá bom? Eu só quis pregar o fôlei dos dois lados pra poder a gente virar a bolsa e ela ficar bonitinha, né? Ó. Quando a gente vira o viés, ele já vai pegando a forma aqui, ó. Ó. Vão virando, a gente vai virando, ele já vai pegando a forma, ó. Tá? Então, agora que entra... Janete do... O meu pulo do gato, né? O que eu vou mostrar pra vocês. Janete. Eu tinha... Oi, Janete. Ressantos. Ressantos. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Ó. Então, aqui, ó. Gente, eu sempre... Eu tinha muita dificuldade com o viés. Muito, muito, muito. Eu tinha pavor ao viés. Pavor. E... De uns tempos pra cá, eu tenho trabalhado muito com o viés, porque eu descobri essa nova maneira, né? Faz o ponto decorativo. Não tem erro. Ó. Faz a dobrinha aqui direitinho, tá? E nós vamos começar aqui. Quem quiser ir prendendo aqui, com os prendedores ou com o alfinete, vai prendendo. Não tem problema. Tá? Ó. Vou aqui botar um ponto decorativo. Vou botar o mesmo que eu botei na outra ali. Eu queria botar um ponto decorativo, que fosse um ponto comum a todas as máquinas, né? Até aquelas mecânicas, as que não são digitais, né? Mas eu não sei direito quais são os pontos que tem na outra, que tem nessa minha. Você pode botar qualquer ponto decorativo. Tá bom? Eu vou botar esse aqui, que ele é bem rapidinho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Vai fazendo aqui a voltinha. Com calma. Quando for virar, para a agulha dentro, né? Vou só levantar aqui pra ajeitar o meu viés. A Kátia tá falando que pode usar o zigue-zague. Pode usar o zigue-zague também. Não tem problema. Eu já vi gente que usa o zigue-zague, né? Agora eu até já consigo botar com a costura reta. Mas eu tinha uma verdadeira aversão ao viés. Não precisa, gente. Viés é prática mesmo. E agora tem o... Agora não, né? Já existe há algum tempo. É porque agora que estão descobrindo o viés industrial. Mas pra quem tá começando, eu ainda aconselho usar esse daqui. Porque ele tem essa dobra, tem essa marcação. Esse daqui é o mais largo. Tá? É o de 2 cm, eu acho, de largura. Porque tem aquele mais fino, né? Que é aquele modelo mais antigo. Eu nem compro mais aquele mais fino. É só esse mais largo e o mesmo. Que ele é bem mais fácil de aplicar. Então, se você quiser uma coisa mais delicada, né? Ó, já estamos indo aqui terminando... A aplicação dele. Depois que a gente faz aquela costura na marcação da dobra... Então, não tem como errar. Quando você vira, ele já faz automaticamente a volta que ele tem mudado. Vou fazer alguma coisa quadrada depois pra mostrar pra vocês a ponta dele. Tá? Tô com um modelo de bolsa aqui, de necessaire. Então, vou só... Terminar, fazer um molde direitinho pra mostrar pra vocês que ele é quadrado. Em vez de arredondado, como essa bolsinha aqui, ela tem as pontinhas arredondadas, ele é completamente quadrado. Olha só... Olha como fica bem feito. Ó, ó o ponto decorativo. Olha aí, ó. Ponto decorativo em toda a volta. Aqui tá todo amassado, né? Tem que vir depois com o ferro, passar o ferro nela toda pra poder sentar. Tá? Que bom, Janete, que você tá gostando. Então, tá aí, ó. Sem viés na lateral, né? Que já ajuda, que não fica tão grosso. Na hora de passar a costura aqui, ela não fica tão grossa. E o viés aqui, tá? Fazendo só essa voltinha aqui da bolsinha. Agora, vamos virar a nossa bolsa. Faz de conta que eu já fiz esse outro lado, tá? Olha como ficou bonita com essa alça. Esse tecido combinou bastante com essa alça. Esse é um composê, gente, ó. O tecido do forro e esses dois de fora que eu usei é um composê de estampa digital lá da Angela Belli. Só procurar ela aí na minha página. Angela Belli. Ou vocês podem procurar na Elo 7, que fica até mais fácil, porque vocês já têm acesso a todas as estampas que ela tem lá. Ela tem estampas lindas pra criança. Lindas, lindas, lindas. E pra cozinha, pra casa, pra Natal. Ela tá cheia de estampa pro Natal. Olha só que linda. Ó. Olha com a alcinha. Olha aqui como ela fica bem grandinha. Olha como ela fica grandinha. Coloquei aqui o lugarzinho pra gente pendurar o nosso chaveiro. Que essa eu vou fazer diferente da versão masculina. Tá? Ela cabe muita coisa dentro, ó. Muita coisa. Vou botar aqui, ó. Pra essa minha caixa. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Olha aqui. Por isso que eu digo que cabe fralda, cabe mamadeira, aquela mamadeira de água. Cabe lenço medecido. E é uma pepezinha assim. Fica bem... Ai, eu acho muito... Muito delicadinha. A minha filha ficou apaixonada. Ela disse que vai querer essa pra ela. A minha bebê de 15 anos. Ó. Então tá aqui. Aí agora vamos fazer o chaveirinho pra não ficar muito longo. Pra pendurar aqui. Eu gostei demais ela com essa alça de algodão cru. Ó. É a alça já pronta. Pode usar até aquelas já com as listas, né? Combinando com a estampa. Olha que tecido lindo. Né? Ficou com os puxadores. Vamos fazer o chaveirinho bem rapidinho, tá? Eu fiz... Vou fazer um bem fácil. Só pra mostrar pra vocês. Deixa eu... Só pegar aqui, gente. Bem rapidinho. Que eu quero mostrar pra vocês, ó. É uma... Uma parceirona que já virou amiga também. Ó. Mandou pra mim vários feltros. Olha só que coisas lindas, ó. Olha aqui. Foram esses feltros que eu usei nesse chaveirinho. Ó. Combinou. Porque é foguete. Tem estrelinha. Né? Combinou com tudo. E aí agora eu vou usar o cor de rosa, ó. O cor de rosa com o coração. Vou fazer um chaveirinho de coração bem rápido aqui pra vocês, tá? Pra gente pendurar nessa belezinha aqui. E o chaveiro é o que dá o destaque na bolsa. Tá? Esses feltros aqui, ó. São de excelente qualidade. Vocês encontram aí lá naquela lojinha que eu falei também de materiais para artesanato com a Kerline. Ela tá marcada lá na primeira parte que a gente começou do vídeo, tá? Tem os feltros. Ela tem meias pérolas, ó. Eu vou usar também. Isso aqui, gente, faz o detalhe na peça, né? E às vezes o detalhe faz muita diferença. Então, que bom, Jussara. Então, se vocês tiverem como ter acesso, se tiverem acesso a essas coisas, utilizem. Utilizem que valoriza a peça. O detalhe valoriza a peça, tá? Ela tem essas linhas excelentes pro Natal agora, ó. Essa é dourada. Ano passado eu usei muito nas coisas de Natal. Essa é prateada. Olha só que linda. Ela mandou muitas coisinhas, tá? Eu vou até montar um kit pra fazer um sorteio pra vocês. É porque essa semana eu não tive tempo mesmo. Essa semana foi corrido pra mim. Tá bom? Mas se preparem aí que em breve teremos sorteio. Não vou dizer que em todas as aulas. Até porque eu sei que tá dando muita confusão, né? Essa questão de sorteio. Mas eu quero preparar um sorteio especial pra vocês, tá? A Ângela também tá mandando material pra sorteio. Essa semana deve tá chegando. Da Ângela Belli. Ó. Voltando aqui pro nosso chaveiro. Coração. Aquele molde que eu já fiz com vocês de outras vezes. Só corta aqui, ó. Fazendo aqui o formato do coração. Abri. Tá aqui meu coraçãozinho. Tá? Risquei ele no avesso do meu feltro. Como é um chaveiro que ele é removível. Então não tem problema de... Pra botar pra lavar. É só a mãe tirar, né? Você pode tirar. E também... Quem quiser... Quem quiser colocar uma aplicação fixa em feltro. É só tratar o feltro com termolina. Tá? Trata com termolina antes. Que aí ele não dá aquela bolinha também depois. Ó. Coloquei aqui. Risquei. Tá? Aí agora a gente vai cortar. Eu não vou usar ponto caseado aqui. Vou usar a costura reta. Tá? Ó. Vou fazer um coração porque é o mais simples. Eu poderia aqui fazer um passarinho. Né? Alguma outra coisa. Mas como na asa do passarinho, ó. Não sei se vocês perceberam. É um coraçãozinho. Então eu disse. Vou fazer um coração, né? Fazer um coração que aí vai ficar bonitinho também. Pega um pedacinho de fita de cetim. Essa fitinha fininha, ó. Eu vou colocar dez centímetros. Tá? Vou usar aqui uma... Cola de silicone. Se não tiver, é só... Só prende aqui pra ele ficar já no lugarzinho dele. Tá? Ó. Coloquei a cola. Aí eu vou colar aqui, ó. Avesso com avesso, tá? Vou botar logo a minha fitinha de cetim aqui. Bem no meio do meu coração. Ó. Avesso com avesso. Tá bom? Aqui, ó. Eu colei a minha fita aqui. Tá? Agora eu vou começar a fazer uma costura reta. Eu vou começar daqui. Deixa eu ver. É, daqui que é onde eu vou colar a meia pérola depois. Vou começar daqui. E vou fazer essa volta aqui, ó. Para aqui na pontinha. Vem. Deixa uma aberturinha com a agulha dentro. Tá? Vamos lá pra máquina que vocês vão entender. Deixa eu virar aqui um pouco agora. Pra vocês pegarem melhor aqui a máquina. Pra entender melhor. Ó. Aí eu vou aumentar meu ponto. Mudar aqui que ele tava no ponto decorativo. Eu vou aumentar meu ponto pra ficar como se fosse um pés ponto mesmo. Aí vocês deixam uma... Uma bordinha, tá? Pra ficar a costura. Vai fazendo devagar. Porque o ponto tá grande. Ó. Devagar. Bem até a pontinha do coração. Quando chegar na pontinha. Deixa eu voltar aqui. Vou cortar logo essa linha pra ela não me atrapalhar. Faz a volta. E aí continua. É muito simples. Esse chaveiro aqui é simples. Tá? O masculino tem mais detalhe. Mas esse é simples. Se vocês quiserem também colocar florzinhas. Tá? Eu vou usar o enchimento siliconado mesmo. Levantei aqui o meu pé calcador. Vem aqui, ó. Vou empurrando. Não precisa tirar a agulha, tá? Não precisa tirar. Esse aqui também não precisa ser tão cheio, né? É só pra dar aqui uma... Um leve volume. Ó. Aí aqui eu baixo o meu pé calcador. E continuo a costura. Até o final. Dá o retrocesso. Aqui nesse meinho. Eu vou botar um detalhezinho. Então não vai ter problema de aparecer... De ter esse retrocesso aqui. Tá? Feito isso, ó. A gente vem. Corta todo o excesso. Levanta aqui a fitinha de silicone. Olha essa tesoura como é boa. Ó. Cortei até o final. Ela corta até o finalzinho da pontinha dela. Ó. Pronto. Corta o outro lado. Como eu já falei, essa tesoura, ela é de titânio. Quem vende ela é a Kerline, da lojinha de materiais. Ó. Ficou bem fofinho. Aí a gente vem aqui agora com... Uma argolinha de chaveiro. Vou pegar essa aqui que já tá solta. Põe aqui. Tem umas florzinhas decorativas também, se você quiser usar pra colocar. Ó. Aqui minha argolinha de chaveiro. Aí aqui nessa... Nesse biquinho que eu disse que ia cobrir, eu vou colar esse lacinho que a gente já compra pronto de cetim. Com uma meia pérola. Tá? Deixa eu ver aqui com a meia pérola. Vou botar essa grande aqui, de oito. Ó. Meias pérola. Sou apaixonada por meia pérola, gente. Tá? Vou colar com cola de silicone mesmo, ó. É como se fosse um acabamento. Você tá dando um acabamentozinho aqui pra cobrir essa costura que foi feita. Tá? Ó. Colei meu lacinho. Venho aqui. É só um detalhe, gente. Que faz muita diferença. Ó. Um chaveirinho que você bota na peça. Como esse. Olha aqui, ó. Como ele ficou. O lacinho com a meia pérola. Oi, Vilma Ara. Do Cineia eu compro aqui numa loja, perto de casa mesmo. Eu compro um quilo de enchimento. É um saco bem grande. Por quinze. Quinze reais. Eu achei até barato. Né? Então agora vamos pendurar o nosso chaveirinho na nossa bolsinha. E aí já estamos finalizando. Eu quero agradecer muito a todas vocês que estiveram comigo até agora. Tá? Agradeço mesmo de coração. Quem compartilhou. Quem puder compartilhar essa segunda parte também. Porque foi só a primeira, né? A internet caiu. Ó. Coloquei aqui. Olha só. Que charme. Ó. Lindo, né? Ficou. Fica bem charmosinha. E aí acaba dando destaque da peça. Né? Se você quiser fazer outra coisa. Né? Tiver um motivo como eu fiz nessa masculina. Eu usei o motivo do tecido. Pra fazer o chaveirinho que eu coloquei no próprio zíper. Tá? Ó. Deixa eu colocar aqui pra cima. Ó. Essa é a masculina. Né? Que eu coloquei o chaveirinho do foguete. Aí o que amo está com vocês, meninas. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo apoio de vocês. Pelo carinho que eu tenho recebido. Olha só. As duas. Né? Olha só. Muito obrigada, meninas. Pela presença de todas. Obrigada, Rosimeire. E qualquer dúvida, pode me chamar. Eu não tenho problema em responder. Deixa eu virar agora aqui a câmera. Tá? Eu não tenho problema nenhum em responder. Quem já falou comigo no privado sabe disso. Que eu respondo a todo mundo. Tá? Tento ajudar o máximo que eu posso. Às vezes, eu não consigo mesmo, mas no que eu puder, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Olha só. Que coisa linda. Né? Ficou a nossa bolsinha PP. É a bolsinha de bebê PP. Tá? Então, eu quero ver muitas bolsinhas por aí. Tá? Quem fizer, bota lá no grupo. Eu tenho o grupo também aí no Facebook. Que é o grupo da Priartes. Pode postar lá no grupo. Eu não tenho problema. Pode postar o que vocês quiserem de trabalho de vocês lá. Tá? É só mandar a solicitação de entrada que eu estou aceitando aí todo mundo. Tá? Vejo aí mais ou menos quem é. Tá bom? E também tem o meu canal no YouTube. Eu vou... Todas as lives que eu faço aqui, eu também posto no YouTube. E alguma coisa ou outra, eu gravo e posto lá também no YouTube. Tá bom? Então, um beijão pra vocês. Um bom final de semana. Próxima semana, estarei aqui de novo. Acho que na quinta noite mesmo, tá? Porque esse horário da tarde, pra mim, fica difícil. Mas como a aula fica aí gravada, fica à disposição de vocês. Pra vocês assistirem depois. Tá bom? Um beijão. Um bom final de semana pra vocês. Quero todas fazendo as bolsinhas PP's. Tá bom? Beijos!